A equipe César Santana e o condomínio Monserratres está de volta com a promoção imperdível. Pessoal, você não tem renda comprovada? Não tem problema. Se você também não tiver dinheiro, também não tem problema. Monserratres é com a equipe César Santana e vamos apresentar para vocês um pacote incrível. Se você acredita que não pode, tira isso da sua cabeça. Você pode sim e com a ajuda da equipe César Santana vai se tornar muito mais fácil. A entrada a partir de R$ 9 mil dividido em até 10 vezes. Isso mesmo, dividido em 10 vezes. A equipe trouxe para você as melhores condições aqui no Monserratres, o queridinho da cidade, em até 10 vezes, sem juros. Esta é uma das 15 casas que pode ser sua. Uma casa com acabamento de primeira. Três quartos, closet suíte. E o melhor de tudo, a primeira parcela só em outubro. Então, se você realmente quer comprar a sua casa, são 10 dias de condições imperdíveis. Tem pessoas que vêm e acham que não vai comprar. Nós garantimos que você vai sair com a sua chave da casa própria. Então, aqui no condomínio Monserratres, dentro desses 10 dias, ou ali na rotatória da Pão Gostoso. Com certeza, vamos realizar os seus sonhos. E aí E aí E aí E aí